Fala rapaziada do canal Delimoto BR, como é que vocês estão? Bom dia, bom dia, hoje é sabadão, Ayanguera Indo pra Morungaba Ia com a galera, mas eu cheguei atrasado no posto, falei que todo mundo podia ir E é isso aí Tem alguém me ligando, não sei quem é Alô? Alô? Bom, não sei quem é Então o pessoal já foi E eu tô indo sozinho Tô meio abusado dessa moto aqui agora, hein, meu Não tava nem usando Aí comecei a usar de galera, agora eu já tô usando sozinho mesmo E vambora Como diz o Rui Morungaba hoje é o palco do show Pior que eu tô sem dinheiro aqui pra pagar o pedágio, tô sem nada Mesmo assim, vambora Vambora Tô indo sozinho na rodovia aqui até lá Mas lá tem mó galera aí Sempre encontra alguém que conhece lá Então vambora Vai com cuidado Final de semana passada a gente fez mó rolê Gravei tudo Não saiu áudio de nada do que eu falei Sei lá o que aconteceu no microfone É... Mas, meu, na volta Tomei um escorregão na Ianguera Dá até pra ver no vídeo Dá até pra ver no vídeo A moto vem e dá um chacoalhão assim De passar nessas emendas de borracha que eles fizeram aí Meu, mas deu uma escorregada Depois eu vou postar o vídeo E vamos que vamos Deus abençoe Vai dar tudo certo pra chegar e voltar pra casa E gravar mais um conteúdo pra vocês E vambora Mais para frente eu vou gravando É, já passei Itatiba Até agora tudo tranquilo no caminho Eita porra Caralho, vocês viram? Um monte de terra do caminhão Até agora tranquilo no caminho De boa Tranquilinho Graças a Deus tudo certo Essa parte aqui sempre é chata de passar Porque os caras querem andar em cima da faixa Tô errado Tô errado Mas os caras não podiam andar pra lá um pouquinho Pra moto passar dentro da faixa aqui Igual esse aqui tava É simples Barulho de vento aí que eu tô com a viseira aberta Tô só com a interna fechada Morrendo de calor Fiquei parado no poço Um tempão tentando Conectar o meu intercomunicador E aí já suei até o pé Agora tô andando pra lá aberta um pouquinho Dá uma resfriada Já a cabeça tá inteira molhada E aí já soa tudo Mas Vamos que vamos Tá chegando Agora já chegamos aqui Acho que já era acidente Chegamos aqui nas primeiras curvinhas de Morungaba Antes do posto aqui ainda Então vou mais de boa Tô sem GPS, sem nada Faz tempo que eu não venho Então tenho que respeitar E aqui funciona assim rapaziada Faz tempo que você não vem Eu venho pela primeira vez Eu Respeito o negócio Tem umas curvas que são traiçoeiras pra caramba Aqui do nada ela fecha mais Todo final de semana tem acidente Dos caras que abusa Então você vai vir pra cá andar Meu Vem na manha Vem na moral Principalmente se for a primeira vez que você tá vindo Pô já vim várias vezes Em 2021 Eu vim quase todo final de semana E mesmo assim eu esqueço Não decoro e tudo Então mesmo assim tem umas curvinhas aqui Às vezes você tá meio rápido e dá uma assustada Então aqui é traiçoeiro demais Demais É gostoso de andar? É maravilhoso Pra mim o lugar mais da hora que tem pra andar de moto é Morungaba Só que se você não souber respeitar o local Você vira mais uma estatística aqui Entendeu? Então assim Vai vir Meu Respeita Respeita Fica de olho em tudo Deixa as motos grandes passar Segue seu caminho Ou fica zigue-zagueando pra lá e pra cá Se tiver vindo atrás Alguém atrás Fica na sua pista Segue seu caminho Ou sinaliza que você Vai pra direita Pra deixar os caras passarem na esquerda Porque os caras andam forte mesmo E os caras que andam forte aqui Rapaziada É o cara que vem há 10, 15, 20 anos andando aqui Entendeu? Então não adianta você chegar aqui em um mês E querer andar junto com os caras Que você não vai conseguir Não vai conseguir não Então Morungaba é legal Pra mim é o lugar mais legal que tem pra andar de moto Porque tem as curvinhas Tem umas retinhas O clima é gostoso Você vê, pô, quem gosta de moto Vê as motona passando a mil Acelerando O barulhão do escape na orelha Pô, é gostoso demais Só que tem que respeitar Não é só vir achando que é o piloto e tal E é isso, entendeu? Você tem que respeitar o lugar Que senão O fim é triste E é gostoso demais de andar aqui Demais mesmo Acho que bem que você vem aí E do nada ela fecha pra caramba Olha isso aqui Então assim Tem que, meu Tem que respeitar Não tem jeito Tem que mostrar Tá vendo Tem umas descidinhas Chega aqui Tem um curvão É legal demais andar aqui Só vindo pra, tipo Pra vocês entenderem o que eu tô falando Assim Ter noção do negócio Só vindo E falar Ver vídeo na internet E tal É legal, é legal Mas a sensação de estar aqui andando Meu É gostoso demais Mancha azul no chão É onde fica a polícia Hoje não tem É, hoje os caras devem estar tudo lá nas curvinhas Olha lá Porque semana passada morreu dois Infelizmente Então hoje os puristas devem estar tudo lá pra frente Devem estar tudo lá pra frente Hoje Curva da casinha Curva da casinha É onde fica o Vini e o Léo tirando foto Que é as fotos da hora de moto que vocês veem Nos Instagram aí da vida É tudo aqui em Morungaba Todas Ou é aqui ou é na estrada dos rumenos Mas a maioria é por aqui Então a curva da casinha é onde fica os meninos E tem o Ibi também O Ibi Que fica um pouco antes também Ele pegou um lugarzinho da hora ali Que faz um Szinho Meu E a foto fica legal pra caramba Eu sempre posto lá no Instagram Arroba DailyMotoPR Então se um dia você quiser ver lá umas fotos Só colar Essa parte aqui também é bem bonita Do bambuzal aqui Fechadinho Nossa, eu vim pra cá de X-Max várias vezes Várias, 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 várias Várias vezes Legal demais É o que eu falo Qualquer moto que você vier pra cá pra andar Você vai se divertir Você vai se divertir demais Aí eu vou encostar no posto ali primeiro Depois eu vou Fazer a serrinha mesmo Vou ver se o Murilo tá ali Mas graças a Deus Vim bem tranquilo Sem susto nenhum Sem nada Tudo certo O importante é Mas só ir né E chegar no O rolê Então A primeira parte aqui Tá Concluída Deixa eu ver se os meninos Então aqui Deixa eu ver se é o Murilo Tirando a lusa